Após um ano sem o Campeonato Paulista devido à pandemia do coronavírus, as categorias Sub-15 e Sub-17 estão prontas para estrear na competição estadual. As duas equipes estreiam neste sábado, dia 28 de agosto, contra o Novo Horizontino no Estádio Municipal do Botânico, às 9h e às 11h, respectivamente. A TV Ferroviária conversou com os técnicos Munilo Morbi, do Sub-15, e Alexandre Lemos, do Sub-17, que falaram sobre a expectativa para a competição e o trabalho desenvolvido nas categorias de formação da Ferroviária. Bom, um ano diferente, porque é uma categoria que ficou sem jogar todo ano passado, então desde janeiro a gente ficou com vai e volta devido à pandemia, e desde maio a gente conseguiu ter uma rotina mais adequada de treinamentos, então a nossa preparação começa desde lá. Então a ideia é que a gente faça um bom campeonato, que a gente consiga mostrar a ideia de jogo da Ferroviária para todo mundo, e principalmente mostrar quem são os nossos jogadores, como que é o nosso processo, então a expectativa para o campeonato é grande e a gente está bem contente de estar podendo voltar a competir no Campeonato Paulista. A expectativa sempre de qualquer pessoa que trabalhe com alto rendimento é estar disputando as grandes competições, e o Paulista não é diferente. Para mim, a nível pessoal, é o melhor estadual que eu já disputei, acredito que a gente tenha feito uma boa preparação e tudo começa a partir de sábado. Os meninos devem estar morrendo de vontade de jogar, porque acho que uma das coisas mais legais do processo de formação deles é participar de competições. A gente normalmente cria uma ansiedade um pouco maior, mas o nosso foco é entrar e fazer um bom jogo e ganhar o jogo, esse é o nosso objetivo. A gente está focado bastante nesse sentido, entrar e fazer uma bela apresentação para dar o nosso cartão de visita. A gente tem noção do que nós vamos enfrentar no jogo de sábado, ninguém espera um jogo fácil, vai ser um jogo bastante competitivo. Esse nível de competitividade para a gente é o nosso jogo, é o nosso DNA, então eu acredito muito que a equipe tem que ser o reflexo da cidade, o reflexo da cultura do clube, e nós vamos levar isso bastante em consideração na hora que a gente pisar no primeiro minuto de jogo. E é para começar com o pé direito, a gente tem trabalhado bastante, principalmente pensar no nosso jogo. Acho que a ideia é a gente conseguir impor o que a ferroviária preza como o nosso jogo. Começa com o Novo Horizontino, mas a gente vai conseguir enfrentar outras equipes também. Então o nosso grande objetivo é mostrar o nosso jogo e para que os meninos tenham cada vez mais oportunidade de chegar longe nas fases finais. Hoje a gente tem o Sub-11 aqui, que está com o Leandro, que trabalha comigo como auxiliar, o Gustavo, que é o responsável pela categoria Sub-12, Sub-13, que também está comigo como auxiliar. Nós temos agora o Fábio, que está no 14, o Murilo, que está no 15, eu no 17, o Léo no 20, o Elano no carro principal. Eu acho que o mais importante disso tudo é toda a integração que nós temos. Então nós da base, o que temos que fazer? Temos que formar bons jogadores. Já que a gente tem esse carinho lá de cima, nós temos que dar bons jogadores para ele, para o processo ser feito da melhor maneira que é possível. O processo todo que a ferroviária vem construindo ao longo dos anos é muito adequado e muito coerente. Então esses momentos de transição, seja do 15 para o 17, do 17 para o Sub-20 e aí do Sub-20 para o profissional, tem acontecido de forma até natural. Então os meninos têm sentido isso no dia a dia, pela proximidade que tem com a categoria de cima. Então a dedicação aumenta porque eles veem que existe a possibilidade de estar lá em cima, de estar competindo, de estar jogando uma Série D e ajudar o clube a crescer.